A CIDADE NO BRASIL 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 Faz qualquer cristão gostar de tu também Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar o zóio teu Pra que eu, somente eu, seja o teu guia O zóio dos teus olhos A luz do zóio teu Com certeza só não tens um coração Fazer caso de ação Você tá mandando Deus Com certeza só não tens um coração Fazer caso de ação Você tá mandando Deus Tudo em volta é só beleza Céu de abril e a mata entrou Mas aço um preto Cego dos olhos No vendo a luz Canta de dor Mas aço um preto Cego dos olhos Não vendo a luz Vai cantar de dor Talvez por ignorância Ou mardade da pior Aventada C specialty Aventada Um Concento Pra C Vietnamese Canto Ai, cantar melhor Aço um preto, verde e solto Mas não pode a voar Me fez a sina de uma gaiola Desde que o céu ai pudesse olhar Me fez a sina de uma gaiola Desde que o céu ai pudesse olhar Aço um preto, meu cantar É tão triste como o teu Também roubaram o meu amor Que era a luz dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz dos olhos meus Águas do mar Clareza clara Que clama a beleza do amor Como encontrar Pérola rara escondida na pele emagou Assim vou eu tentando mais uma vez Traduzir essa arte com braile baiane Abracadabra, palavra que traduz a mágica Como encontrar Como encontrar minha cara metade na arca Fruto do amor Fruto da dor Filho da terra Do ar Filho do fogo Filho do fogo Filho do fogo Filho do fogo Águas do mar Águas do mar Me revela os teus segredos Esses mistérios a se desvendar Quero mergulhar Quero mergulhar Na profundeza de suas belezas Essas riquezas no mundo de lá Assim vou eu tentando mais uma vez Traduzir essa arte com braile baianês Abracadabra, palavra que traduz a mágica Como encontrar minha cara metade na arca Fruto do amor Fruto da dor Filho da terra Do ar Filho do fogo Do mar Águas 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 do mar Eu que fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de chamar meu irmão? Ela é a batida de um coração É, ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é o que é o capento O que é o que é meu irmão? Ah, quem fala que a vida da gente é um caderno? É, ela é o sombra, é o tempo sem valer um segundo Há quem fala que é o divino mistério profundo É, ela é o sombra do criador Uma atitude irrepeta de amor Você diz que ela é de prazer Ele diz que a vida deve ter Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o velho sofrer Eu só sei que vou vir na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, o que deram Sempre detestada Toda vez que se venha Ninguém quer amor Só o que é meu irmão? Só a luz e o sol Pra todos os dois Se a pergunta roda E a cabeça agita Eu me fico com a pureza E a resposta das crianças É a vida E a resposta das crianças É a vida E não ter a vergonha de se impedir Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um até não tem Homem é meu Deus E a vida de mim é ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita A minha alegria atravessou o mar E a coroa Na batalela E o que é meu irmão? Vai me achar O maior sorriso da terra Será Que eu serei o dono dessa festa? O rei No meio de uma gente tão honesta Eu vim descer da serra Cheia de euforia para desinar E o mundo inteiro E o mundo inteiro E serra Você tinha de ser Belencio e azar Eu venho meu samba Meu mãe de santo Rezar Quando uma olhada Eu carrego Meu pato Acredito 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 Será mais valente Nessa luta Com a maioria Tá Que a grandeza Não é E o horizonte E a tristeza Fica a espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu Fica a espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu Brasil, mostra a sua cara, não quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, com seu negócio, meu irmão, com seu sócio, confie em mim Brasil, mostra a sua cara, não quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, com seu negócio, meu irmão, com seu sócio, confie em mim Brasil, com seu negócio, confie em mim Brasil, com seu custo, confie em mim Brasil, com seu negócio, confie em mim Obrigada. Obrigada.